Eu sei que está difícil acreditar, mas não podemos parar de sonhar em reconstruir esse país Sem mim a gente a esperança não foi embora, ela só tá esperando a hora O Brasil tem pressa de mudar Não dá pra olhar pra trás, não dá pra errar de novo Só Geraldo vai devolver o Brasil pro nosso povo O Brasil é Geraldo, pra uma nova nação O Brasil é Geraldo, é com esse coração O Brasil é Geraldo, pra uma nova nação O Brasil é Geraldo, é com esse coração O Brasil é Geraldo, pra uma nova nação O Brasil é Geraldo, é com esse coração O Brasil é Geraldo, pra uma nova nação O Brasil é Geraldo, é com esse coração